Música Cidades cearenses começam os preparativos para receber a tocha olímpica. Representantes do governo federal, estadual e prefeitos dos 12 municípios selecionados se reuniram nesta sexta-feira em Fortaleza para definir atribuições sobre planejamento, segurança e divulgação das Olimpíadas Rio 2016. A tocha vai percorrer um longo caminho. No dia 3 de maio, 100 dias antes da cerimônia de abertura, a chama chega à Brasília. Depois vai percorrer mais de 300 cidades até o Rio de Janeiro.